E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo só pra gente conversar um pouquinho sobre a nova atualização que a Konami liberou hoje para todas as plataformas, para os consoles, principalmente também para o PC do eFootball 2023, tá rapaziada? Vamos entender melhor como é que funcionou essa versão 2.1.0 e eu vou ser bem curto e grosso, tá rapaziada? Que pra você que tem esperança, sei lá, da Konami mudar, da Konami mudar esse estilo de trabalho, sei lá, eles começarem a priorizar ainda mais os fãs, cara, eu vou mostrar pra vocês que não é muito bem assim, eu também tenho um aviso muito importante pra dar pra vocês no final do vídeo, tá? Eu vou dar informação pra vocês, fica até o final, que eu vou dar um aviso muito importante, tá rapaziada? De algo que a gente decidimos aqui e eu acho que vai ser o melhor caminho, tá galera? Tô lembrando, mano, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá rapaziada? Pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, beleza? Você vai acompanhar, vai ir acompanhando tudo aqui, fechou rapaziada? E lembrando também, aquele aviso rápido, tá? Pra quem puder dar aquela moral aí, que ainda também não comprou o seu FIFA 23, cara, aproveita que tá no precinho bem bacana na loja W2Games, utilize o cupom MLBYOFF que você consegue o desconto ainda maior, beleza? Tá em dúvida onde vai comprar o FIFA? Compra lá, tá aqui na descrição, passo a passo, tudo certinho, como vocês usam o cupom, o link da loja, Então, não precisa se preocupar com nada, fechou rapaziada? Então, mano, basicamente hoje, dia 6 de outubro, foi liberado pela Konami oficialmente a atualização 2.1.0, a atualização em que eles falaram que seria assim disponibilizado o lobby de amistosos de amigo online. Cara, eu vou testar com vocês, eu tô fazendo esse vídeo, eu ia testar a atualização, eu ia jogar, tá ligado? Pra falar pra vocês, basicamente, o que mudou. Mas eu entrei na rede social da Konami, cara, e eu falei, cara, quer saber? Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês, tá rapaziada? Então, sim, foi incluído o lobby de amistosos por amigo, beleza. Foi colocado lá nos consoles, aparentemente já tá disponível, eu não joguei ainda, tá? Porque, mano, após ver os conteúdos que eles liberaram nas redes sociais dele, eu me recuso, sinceramente eu me recuso, tá rapaziada? Porque, tá ligado? Porque a gente sempre vê que vai lançar a atualização, mesmo a gente já sabendo como a Konami funciona, pelos pés anteriores, a gente sempre espera um conteúdo legal, né cara? Porque o pés 21 colocava sempre, o pés em si, quando vinha a DLC, colocava bastante conteúdos bons. Eu sei disso porque eu trazia todos os vídeos informando vocês de tudo que chegava. Então, eu vinha umas 40, 50 faces, chegava time, tinha vezes que chegava estádio, chegava até liga. Cara, era muito legal quando estava pra sair a atualização. Só que agora, mano, agora não tá nem um pouco mais legal. Você sabe por quê? Porque, cara, a gente sempre soube que a Konami foi assim, tá ligado? Só que agora a Konami tá mais mercenária, tá avisando mais os lucros dos fãs do que a EA Sports, vocês terem ideia, tá ligado? Que a EA Sports, pelo menos, todo mundo sabe que eles só pensam em dinheiro, mas pelo menos eles trabalham e dão conteúdo pra galera gastar dinheiro. A Konami não, cara. A Konami parece, tá ligado, um traficante de droga, que sabe que você é viciado a abrir PEC, só coloca PEC e só coloca PEC. Eles não se tem o trabalho de colocar nada, nada pra, sei lá, pra aumentar o público do jogo, pra mais pessoas se interessarem pelo jogo. Eles, vamos supor, cara, você tá ali, pá, na situação e eles só colocam PEC, 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 pra você continuar gastando dinheiro e só isso que importa pra eles, cara. Então, mano, eu ia jogar pra ver, mas eu falei, primeiro, quer saber? Vou entrar aqui no site da Konami, vamos ver o que eles destacaram dessa atualização. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pra vocês entenderem na prática o que eu estou falando, tá, rapaziada? Pra vocês verem que realmente que não é graça, tá, cara? Estamos aqui no Twitter oficial da Konami e futebol, né, rapaziada? E vocês descem aqui, vamos ver se eu consigo traduzir pra ficar bem mais fácil, para o meu entendimento e o de vocês também. Ó, vocês descem aqui, ó, beleza, aqui fala sobre atualização nova. Novo treinador, novos clubes e novos, não, novo clube PEC e novos jogadores. 11 dos melhores noroeste com exterioridade de pacote do clube. Caio com aumentos especiais de classificação, ou seja, PEC, pra vocês comprarem. Vocês descem mais um pouquinho? Um pacote prêmio do embaixador para os grandes momentos. Uma atualização do InFulton traz um novo pacote. Aí vocês vêm aqui, ó, tem mais detalhes aqui, rapaziada, deixa eu ver se dá... Pô, mas isso aqui fala basicamente que esse PEC inclui um card épico do Bruno Fernandes, da temporada de 2020 e 2021, legal, tá? É isso que eles estão falando sobre atualização, tá, rapaziada? Basicamente, se vocês entrarem no Twitter, tá, quando vocês vão encontrar isso. E aí, ó, eles lançaram a versão 2.1.0. E, sim, tem a versão Friend Match para os consoles. Tá ligado? Ó o hype que eles tentam causar em PECzinho, tá ligado? Aqui, mano. Beleza. Bruno Fernandes, épico. Aí chega aqui. Beleza, chegou o Friend Match, ou seja, o lobby de ambições com o amigo. Ok. Aí aqui abaixo, fala mais sobre o PEC do Bruno Fernandes. Puta que merda, cara. Vocês teram ouçam disso? Não tá traduzindo essa bosta também, que é outra merda. Mas não tá traduzindo, tá? Mas é isso, cara. Eu falei, cara, não vou perder meu tempo jogando isso, porque o jogo já tá em mais de um ano. E não muda absolutamente nada. A atualização que mais mudou alguma coisa foi a versão 1.0, tá ligado? E por que que eu acho que eu vou jogar hoje e vai mudar, tá ligado? Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu jogue depois, um jogo que seja maravilhoso. Mas, cara, isso é difícil de ser verdade, né, cara? Vocês viram aqui no Futebol Brasil. Lançamos a atualização. Ó, agora o aguardado modo partida com amigos está disponível para console. Além disso, você também pode encontrar o embaixador PEC de Bruno Fernandes e o clube PEC com quatro nomes do futebol europeu. Que legal, empolgante. Também implementamos vários aprimoramentos, ajustes de jogabilidade e recursos adicionais com essa atualização. Então, tipo, o destaque todo é para o PEC do Bruno Fernandes, né, cara? Então, as melhorias de jogabilidade ficam totalmente em segundo plano. E vocês sabem, né, rapaziada, que esses ajustes aqui, ó, a galera já tá bem animada. Dá pra ver isso. Bem animada, né, cara? Bem animada. E esses ajustes aí de jogabilidade ficam bem em segundo do segundo do segundo do terceiro do quarto plano, tá ligado? Totalmente esquecidos. Cara, eles destacam aqui, eu acho que só pra, sei lá, pra galera não meter totalmente o pau. Só pra eles deixarem escancarado que essa atualização só veio pra colocar PEC, tá ligado? E pra colocar o lobby de Amistoso, que era algo que já devia ter desde o lançamento há um ano atrás, né, cara? Ou seja, essa atualização aqui foi pra colocar o lobby de Amistoso, beleza? Algo básico em qualquer jogo, não só de futebol, mas em qualquer jogo de qualquer categoria que tenha a opção de ser jogado online. Isso é o mínimo, né, cara, que a gente espera. E PEC, e PECs, e PECs, tá ligado? Então, mano, a gente critica muito a EA Sports. Quem é fã de FIFA critica muito a EA Sports. Isso que eles não veem a Konami. A EA Sports só pensa em dinheiro, sim, é verdade. Mas pelo menos eles colocam conteúdo, eles põem novidades pra galera que tá jogando. A Konami não coloca nada, cara. O jogo tá aí um ano, sem nada, tá ligado? E eles só colocam PECs só pra tentar arrancar dinheiro das pessoas. Cara, eles só vão parar no dia que a galera parar de gastar dinheiro com esse jogo. Tipo, parar em geral, querendo ou não, eles ainda ganham muito dinheiro com esse jogo. Ganham muito dinheiro com outros jogos, e futebol ainda tá ganhando muito, por conta da galera que continua comprando os conteúdos dele, cara. Conteúdos online. Se a galera parar, mano, aí talvez a gente possa ver esse cenário mudando. Mas enquanto isso não mudar, vai continuar essa mesma coisa, tá, rapaziada? É só um aviso pra você. Você parar, porque cada um sabe como gasta o seu dinheiro. Mas é só um aviso pra você, tá, rapaziada? Se vocês continuarem gastando, a galera vai continuar com esse descaso. Aí, esporte, beleza. Pensa só em dinheiro, mas a galera que compra tem um conteúdo, tem algo legal de se jogar, tá ligado? O jogo custa 300 reais, mas pelo menos tem um modo carreira novo pra galera se entreter. Tem coisas pra lá pra galera usar e comprar, né, cara? Agora, em futebol, você só vai ficar que nem um usuário, tá ligado? Entropecentes, comprando e é, vamos dizer, que alimentando o seu vício de comprar pack e abrir pack. Porque é só isso que tem pra fazer no jogo, né, cara? E você vai gastar o seu dinheiro com isso, né, cara? E a Konami, enquanto isso, não vai se movimentar pra colocar nada diferente. Enquanto essa mesma merda continuar dando lucro pra eles, né, cara? Mas basicamente, rapaziada, o que eu tinha pra falar pra vocês de aviso É que eu não irei mais trazer muitos vídeos de e-futebol Porque, cara, eu trouxe durante esse um ano e pouco Com esperança do jogo melhorar, tá ligado? Eu vou trazer de vez em quando, quando sair algo legal, realmente que seja legal Mas, cara, eu tô trazendo durante um ano e pouco Eu falei que eu não ia abandonar o PES ou o e-futebol, que seja Com a esperança dele melhorar, mas não melhora, não melhora, tá, rapaziada? Sai a atualização hoje, isso deixou mais claro Mas é evidente que o jogo não melhora, não chega a nada O modo que eles colocaram além do Dream Team O Dream Team chegou quase tem um ano E o modo que eles colocaram além dele foi o O lobby de amistosos com um amigo, tá ligado? Fora isso, não chegou mais nada depois disso, tá ligado? Pro jogo Além de pack e objetivo premium que você tem que pagar E é só isso que a Konami sabe colocar, né, cara? Mas é isso, rapaziada O que vocês estão achando do jogo e tal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Se vocês estão ali, assim como aquelas pessoas que mostraram Aquelas reações Tá indignada com o jogo Ou se você tá feliz, tá curtindo Não tá comprando muitos packs Deixa aqui nos comentários, beleza? Pro por aqui, rapaziada Deixa o seu like, se inscreve no canal Até a próxima E falou!